A merenda escolar pode ficar mais rica em nutrientes se o peixe for incluído no cardápio das crianças. Mas algumas escolas ainda enfrentam dificuldades para colocar o pescado no dia a dia dos alunos. Uma pesquisa do Ministério da Pesca quer descobrir o que impede de o peixe ser oferecido nas escolas. Saboroso e nutritivo, o peixe pode ser uma opção saudável para o consumo do dia a dia. Além disso, a carne de peixe é considerada uma fonte valiosa de vitaminas e sais minerais. Ao lado das outras carnes, carnes vermelhas e carnes de aves, o seu consumo é necessário. Ele tem algumas gorduras que são essenciais, são gorduras saudáveis e por isso ela tem que estar no cardápio do brasileiro e por consequência também na alimentação escolar. O consumo do peixe no país ainda não atingiu o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que são 12 quilos por ano por pessoa. Para os especialistas, o estímulo ao consumo de pescado deve começar pelas crianças, como faz em casa essa empresária. Três vezes por semana todo mundo consome peixe, as crianças são estimuladas desde bebê e a preferência lá em casa é peixe. Há cinco anos o pescado faz parte do cardápio da merenda escolar das escolas públicas do país. No Distrito Federal, pelo menos duas vezes por semana, o peixe está na merenda escolar das 652 escolas públicas. Nessa escola de ensino fundamental em Brasília, por exemplo, o peixe entrou na dieta das crianças há dois anos e hoje já caiu no gosto dos alunos. No início eles tinham muita dificuldade, os hábitos alimentares eram bem diferentes e agora eles já estão tendo uma aceitação muito boa do peixe. Em outras escolas do país, a realidade é outra. O Ministério da Pesca e Aquicultura, com o apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, faz até o dia 31 de maio uma pesquisa para saber se o baixo consumo está associado à dificuldade que as escolas têm de conservar o pescado, que exige muito cuidado. Será que está faltando geladeira nas escolas? Será que está faltando dar cursos às nossas merendeiras para que saibam preparar um pescado fresco ou utilizar um pescado congelado? Ou será que é o preço que está muito caro? O questionário pode ser respondido pela internet no endereço que aparece na tela. O resultado vai servir de base para a definição de ações públicas que vão incentivar o consumo de peixe pelos alunos da rede pública de ensino.